Em relação ao grupo do WhatsApp, o presidente, que falou sobre empresários, aquele grupo do WhatsApp dos empresários que teriam falado sobre um possível golpe caso dos dois não sejam dois. Quem que é da golpe? Esses empresários. Olha, qual é o nome deles? Nome deles, por favor, chega de fake news. Chega o Luciano Reigno falando da golpe. Segundo jornalista. Que jornalista? Segundo jornalista. Olha, toda semana quase, vocês emitem um ministro. Minha segunda fonte fala assim, e não diz, não diz, não diz, vocês querem só nome dos jornalistas? O Guilherme Amado. Guilherme Amado, não é de brincadeira, esse cara é o fim do mundo, esse cara é uma fábrica de fake news. Ele acusou o Luciano Reigno da golpe, é esse? Ele acusou o Luciano Reigno da golpe. Posso explicar? Não, 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 ele acusou o Luciano Reigno da golpe. Ele teve acesso ao WhatsApp do qual ele participou e ele tem os prints das conversas. Não é bom fazer isso aí? Só para, para. Para a matéria, só para a matéria. Para a matéria, só para a matéria.